Fala galera, tudo tranquilo? Bom dia, olha sextou e Fortaleza vence Clássico Rei e passa de fase. Miguel Ângel Ramírez balança no cargo lá de técnico do Internacional. Fala vence sem Gabigol. Seis times nordestinos se classificam para as oitavas de final da Copa do Brasil. Essas e outras aqui no meu, no seu, no nosso canal. Antes de qualquer coisa, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. Isso irá contribuir e muito com a expansão do nosso trabalho. Olha, o Leão venceu o Ceará no Clássico lá por 3x0. Não tomou conhecimento, passou como um trator pelo arquirrival. O Fortaleza que é líder do Campeonato Brasileiro deste ano. O Ceará ali já chegou na final da Copa do Nordeste, mas perdeu o título para o Bahia. Então, o Fortaleza vem com uma grande campanha, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Copa do Brasil. Vai dar trabalho esse time, hein? O ex-time do Rogério Senne. Olha, Miguel Ângel Ramírez balança no cargo após nova derrota, nova eliminação após a perda do Campeonato Lagaúcho. Agora foi eliminado da Copa do Brasil. O pessoal do Inter está com saudade do Abelão, né? Perdeu por 3x1. O Inter havia vencido o primeiro jogo da Copa do Brasil por 1x0 fora de casa. Vinha jogando pelo resultado, cadenciando o jogo, mas no segundo tempo teve um jogador expulso. E isso contribuiu para a vitória do time baiano, né? O Inter chegou a empatar. Mas logo depois, uns dois minutos depois, um golaço de fora da área do Vitória. E culminou já aos 40 minutos com o 3x1. O Inter já estava levando o jogo para as penalidades máximas. Mas aos 40 minutos o Vitória conseguiu um gol, achou um gol lá de cabeça e deu a classificação para o time baiano. Mais um time nordestino que ganha do Internacional. Mais um time nordestino que dá trabalho aí ao Inter. Os nordestinos vêm aí tirando o cabelo do torcedor do Internacional. E aí os técnicos que já começam a ser cogitados para assumir o cargo no lugar do Miguel Ángel Ramírez. É o Maurício Barbieri, ex-técnico do Flamengo, atualmente no BRB Bragantino. Acho difícil ele trocar o Bragantino pelo Internacional. E o Lisca Doido, né? Quem lembra do Lisca Doido? Já são dois nomes aí cogitados para assumir o comando do Internacional de Porto Alegre. Olha, o Flamengo venceu ontem, vitória magra, 1x0. Resultado colhido lá no primeiro tempo. Gol do Rodrigo Muniz, que jogador. Ele é muito artilheiro, o Rodrigo Muniz, muito forte no jogo aéreo. É também um artilheiro nato, principalmente no comando aí do Mauricinho, como foi no campeonato carioca. Uma vitória magra, 1x0. No primeiro tempo, o Flamengo teve o domínio total da partida com quase 80% de posse de bola. Teve um gol mal anulado. O Bandeira estava bem atrás da linha da bola. Mas o Bandeira não tinha o VAR. Ele levantou a bandeira e anulou o gol, que seria o segundo do Flamengo. No segundo tempo, o Curitiba fez três modificações, botou o time mais avançado, botou ali três atacantes e deu trabalho ao time do Flamengo. Mas não conseguiu chegar ao gol como o Flamengo, caiu de produção no segundo tempo. Eu não consigo entender ainda o William Arão ali na zaga. Isso não entra na minha cabeça. Enfim, Flamengo venceu o primeiro jogo, próximo jogo na próxima quarta-feira. Provavelmente não será no Maracanã, por conta aí do gramado que está sendo reformado. E também da estreia aí da Copa América. Então o Maracanã vai estar à disposição da Comebol. E aí tem a questão se vai pagar ou não o aluguel pelo estádio. Ainda está em discussão esse quesito. Olha, seis times nordestinos estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. CRB, ABC, Bahia, Juazeirense, Fortaleza e Vitória. Então o Nordeste vem forte, vem representando muito bem na Copa do Brasil. Acho que desses o mais forte é o Fortaleza. Vai ser um sorteio, 15 times já se classificaram. Dentre esses, seis são nordestinos. Então teremos aí uma Copa do Brasil recheada esse ano, podendo aí um time nordestino avançar. Segundo o Portal UOL, é o maior número de classificados numa oitava de final da Copa do Brasil. Dessa Copa do Brasil, que foi inaugurada lá em 1989. Em 92 de 2009, teve aí cinco times classificados para as oitavas de final dessa mesma Copa do Brasil. E esse ano bateu o recorde com seis clubes nordestinos. Aí pela primeira vez isso acontece numa Copa do Brasil. Olha, e os times campeões que já foram eliminados. O Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos eliminado ali pelo Juazeirense. Tem o Palmeiras, que tem quatro títulos, atual campeão da Copa do Brasil, foi eliminado por CRB no Allianz Parque. O Corinthians, que foi eliminado lá pelo Atlético Goianiense, tem três títulos. Criciúma, um. O Internacional, que ontem foi eliminado pela Vitória da Bahia, tem um título. E tem aí Juventude, Esporte, que também tem um, junto do Santo André e do Paulista. Paulista, é isso aí meu amigo. Sextou, mas não deixe aí de colocar seu like ali, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Tamo junto, até a próxima, valeu!